Fala galera, Timor Online, dessa vez com a análise de Spider-Head, um novo filme de suspense e ficção científica da Netflix. E nesse filme, iremos acompanhar um detento que passa por vários experimentos científicos com drogas que controlam sua emoção. E tudo isso dentro de uma penitenciária de última geração. E quem controla essa penitenciária é um gênio da indústria farmacêutica que diz que essa droga irá salvar o mundo. E galera, eu tenho que ser sincero, o filme é bem mais ou menos. É aquele filme que só vale a pena assistir quando não tem nada melhor pra fazer, porque sinceramente, ou filmezinho qualquer coisa. Sério, esse filme aqui tem um potencial gigantesco que foi completamente desperdiçado. A premissa é ótima, um presidiário passando por vários experimentos em uma prisão nova, onde esses experimentos controlam suas emoções. Nossa, incrível, legal, misterioso. Só que a execução disso, na realidade, foi horrível. Primeira coisa, o filme é muito ruchado. Nem conseguimos criar um apego, um vínculo com os personagens. Por exemplo, o personagem principal, o presidiário, a gente nem conhece a história dele. A gente já conhece ele dentro do experimento. E outra, a gente nem acompanhou o experimento do começo ao fim. O filme já mostra o experimento na sua última etapa. Ou seja, cara, sinceramente, não faz sentido pra mim. Literalmente, tudo foi corrido. A gente não viu o experimento, o experimento só viu a última parte, onde já é tudo explicado. Ou seja, não tem mistério, não tem suspense e não tem diversão. Porque tem uma droga que vai controlar as suas emoções. Ou seja, cada etapa do experimento é uma emoção. A gente não vê nenhuma etapa, só vê a última, que é o amor. E sério, nem ao menos ele mostrou como foi a reação dele na primeira vez que ele viu esse experimento. A primeira vez que ele foi testado. Nada disso foi mostrado. Aí já mostrou ele ali, com uma certa relação com uma mulher. Que, cara, nem foi mostrado como eles se conheceram. Nem nada do gênero. Simplesmente muito corrido. E o final, pior ainda. O final, super corrido. E galera, agora eu vou falar sobre o final. Então já sabe, se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo aqui. Mas não se esqueça, deixe o like e se inscreva no canal. E bom, vamos falar sobre o final. Para quem não entendeu o final, a droga que era testada, não era uma droga das emoções. Na verdade, é uma droga da obediência. E cada etapa das emoções que era para ser mostrado, mas não foi mostrado. Na verdade, seria para saber como cada emoção afetaria a obediência do detento. E no caso, foi só o amor que não deixou ele seguir a regra. Ou seja, se ele amasse uma pessoa, ele não conseguiria machucá-la. Coisa que com as outras emoções, ele conseguiria. Mas, sinceramente, a forma como ele conseguiu escapar, para mim, é uma das mais bestas possíveis. Ele descobre todo o plano, quando o cientista, apressado porque uma outra detenta se suicidou, deixou cair as chaves, magicamente. Aí ele foi lá, abriu a gaveta, pegou o caderno do cientista e viu a verdade. A verdade sobre a droga. E isso tudo, ele, sobre o efeito da droga também. E no final, ele conseguiu convencer o assistente do cientista a chamar a polícia para ir e tudo mais. Porque o que acontecia ali, na verdade, era ilegal. Porque os detentos já estavam liberados, mas eles mantinham em cativeiro ainda. Mas, bom, no final, ele conseguiu injetar mais drogas no cientista. O cientista acabou se matando e ele fugiu junto com a mulher. Pronto, acabou aqui a história. E, sinceramente, galera, foi uma coisa ridícula. Final, horrível. Final, completamente broxante. Porque não teve empolgação. A luta com o cientista foi, sinceramente, péssima. O modo como ele consegue fugir também é péssimo. É meio que uma grande parte de brincadeira. Tipo, ah, eles vão lutar com os detentos. Eles lutam com dois. E o outro, eles dão uma chave da dispensa para o cara ir comer. Uma grande besteira. É um filme que, se não tiver nada para fazer, talvez valha a pena assistir. Porque a premissa é bacana. Esse negócio das drogas controlarem as emoções é bacana. O único problema é que foi muito roxado. Foi tudo muito corrido. Então, as coisas ficaram ruins. No final das contas, o filme ficou bem ruinzinho. Mas, bom, é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram? Comenta aqui embaixo o que acharam. E, galera, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso. Valeu. Falou.